Mostrando aqui parte do rio que alagou, que deu enchente no início de dezembro Nós tivemos chuvas agora por três dias, mas não alagou, graças a bom Deus Acontece, eu tenho percebido isso no outro canal que eu estou colocando lá vídeos de enchente em outras partes de Santa Catarina Eu não estou lá necessariamente, às vezes eu recebo imagens, vídeos, fotos e faço vídeos Quando não cato na internet mesmo, por exemplo, eu recebi um vídeo das duas adolescentes que morreram sobterradas em Camboriú Que não é Balneário Camboriú, é Camboriú, uma cidade próxima de Balneário Camboriú Elas moravam, era a mesma família, inclusive, num barranco, umas costas lá, num morro, melhor dizendo Aí despenca, cai e dá muita sopa pro azar Claro que é lamentável, desconforta o coração da mãe que perdeu seus filhos e tal Mas assim, um lado racional analisando Aquele que mora próximo de um costo, de rios, de morros Ele está sujeito, quando chover muito, a morrer, se não sair de casa Mas só o que acontece? Os que não são de Santa Catarina, não sabem a realidade do que está ocorrendo E não conhecem que Santa Catarina tem quase 300 municípios E não conhecem que Santa Catarina, se eu não me equivoco, é maior que o país de Portugal Ou tem a mesma extensão Essas pessoas, elas acham assim, parece por exemplo, aqui na minha cidade Cidade é pequena, tem 40 mil habitantes, se eu digo que a minha cidade nunca foi criada Aí acontece mais cheio daqui, ah é Santa Catarina Não, é só um trecho da cidade Por exemplo, no começo de dezembro essa cidade foi a mais castigada As outras que hoje estão sendo divulgadas, não foram, não aconteceu nada São João foi a mais castigada E agora aconteceu o inverso, São João não deu nada E aquelas que não foram castigadas no começo de dezembro Foram castigadas As cidades mais praianas, do litoral de Santa Catarina, Norte, Valneário de Camboriú, Itapema Como está aí nos noticiários Agora, Litoral Norte é uma coisa, Litoral Sul é outra Onde que nós estamos aqui é um vale, chamado Vale do Rio de Tijuca Já é uma outra região Tem a região de Blumenau, que foi castigada, mas é um pouquinho distante daqui Tem a região do Oeste, se eu não me equivoco, no Oeste não deu nem chuva E o Oeste é grande É lá na região do Oeste de Santa Catarina que se faz divisa com a Argentina Pra aqueles que não sabem De geografia, tem que estar falando isso Tem um Planalto Norte, parece que é falado Tem a Serra de Santa Catarina Que não deu nada Entende? O Youtube ou a mídia tradicional coloca lá Chuva em Santa Catarina, está acabando com tudo, está debaixo de tudo E eu até fiz uma vez isso Fiz um vídeo dizendo Santa Catarina está debaixo de chuva Aí vieram os do Oeste criticam É óbvio Pra você ter uma ideia A diferença O tamanho Como é grande Eu estou aqui Daqui onde eu estou Pro Oeste de Santa Catarina Se eu for de carro É 10 horas de viagem Parece que eu estou indo pro outro estado E é Santa Catarina Se for de avião Vou no mínimo uma hora, duas horas de avião E quando lá chove, aqui não chove E quando aqui chove, lá não chove Então não tem como eu dizer que Santa Catarina toda está debaixo da água Ah, vai complicado Não, algumas cidades de Santa Catarina Como agora as mais castigadas são Balneário Camboriú A região do Litoral Norte Itapema Itajaí Penha Onde tem o Beto Carreiro Qual é a outra? Acho que Navegantes também Porto Belo Bombinhas deram uma arrumada lá Que deu uma feia em 2020 ou 21 Até que não deu muito Deu água, alagamento Normal, como aqui também Em algum lugar deu algum alagamento Mas foi mais tranquilo, sob controle Teve Florianópolis A Grande Florianópolis Nós também pertencemos a Grande Florianópolis Com a região lá A mais próxima de Florianópolis Que deu a enchente A parte do Sul Agora, como eu disse No Oeste, outro lugar não deu Então as pessoas veem isso nos noticiários E ficam dizendo Olha Santa Catarina está sendo castigada por Deus Olha a idolatria É o mito Bolsonaro Eu até falei sobre isso Que poderia ter sido sim A permissão de Deus Eu não duvido Agora, tem gente Que quer o castigo do Estado Da cidade Para comemorar Comemorar a desgraça dos outros Ainda que você possa ser De outro partido E se ofender por aqueles Catarinenses Que não são a maioria Que votaram no Bolsonaro Vocês tem que entender Que muitos De Santa Catarina Também não votaram Em Bolsonaro Eu, por exemplo, não votei Não votei também em Lula Teve algum grupo Que votou em Lula Aqui em Santa Catarina Então é uma burrice Uma ignorância Uma falta de empatia De amor Ao próximo Tamanha As pessoas ficam alegres Contentas Então é castigo de Deus Contra do Bolsonaro E não sei o que E não sei o que E eu falei Aquela vez Como um alerta O povo Eu não Indolatrar Mas não que eu queria Tanto é que eu orei Para que Deus livrasse Dessa enchente Que foi pior Que essas Que estão dando aí Em Balneário Que deram Nos outros lugares Do litoral Graças ao bom Deus Não morreu ninguém Mas muita gente Perderam tudo E 80% da cidade Ficou Ilhado Perdeu seus móveis Só bens materiais Não teve nenhuma morte Agora teve uma morte Em Camboriú Por conta Do risco de deslizamento Que a defesa civil Já tinha emitido A nota Eles provavelmente Não atenderam Ou não sabiam Não se cuidaram E a tragédia Anunciada aconteceu Ok? Então pare Final de ano E as pessoas Não tendo Uma consciência Do evangelho Para amar umas As outras Ser solidárias Falando umas coisas Outros vão lá Escreve no comentário Esse é castigo de Deus Está em Gênesis Deus está acabando A terra com dilúvio O cara fala Deus não vai acabar Mais a terra com dilúvio Aquilo Foi no passado A promessa de Deus Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Se ele disse Que o mundo Não vai ser acabado Mais com chuva Não vai Essa chuva que está ocorrendo É natural E acontece Ano sim ano não Em Santa Catarina Para quem não sabe Porque eu sou daqui Você que não é daqui Não sabe das coisas Fica aí achando E outra Também acontece em vários outros Estados também Parece que estava acontecendo Atualmente em Minas Gerais Não tivemos aquela Tragédia para o Madinho Em Minas Gerais Não foi a chuva Foi em 2020 Ou de 19 Isso foi o início dos anos 2020 Do ano 2020 Então pare com essa loucura Realmente essa enchente que deu Foi histórica Em proporções Pelo menos aqui nessa cidade Posto que atingiu mais pessoas Mas a gente já tinha passado algo parecido Há muito tempo atrás Então é Politizar Uma enchente Politizar Uma tragédia É muito lamentável É muita falta de amor De consenso Entendimento Bíblico Inclusive Teológico Que povo Que não disseram As coisas de Deus E acham que é De acordo com o pensamento dele Lembrando Deus pode castentar Se ele quiser acabar Matar com todo mundo Mata Nesse ano Também nós tivemos Na minha opinião Na minha existência Claro que eu ouvi falar Meu tio disse Que em 1967 Deu uma dessas Parecida E ele e os irmãos dele Foram debaixo da mesa A chuva de pedra De granizo feia Que acabou O telhado da casa Do avós todo Toda E as crianças O vô mandou Recolher debaixo Da mesa Mas eu nunca tinha passado Uma chuva de granizo Dessa que Que deu agora também Eu sinceramente Pensei Que ia ter Que Ir para debaixo Que mesa também Ainda que estava Numa laje Tudo Só que o que acontece Começa a chover forte Com pedras grossas Como eram Quebra a telha Vai quebrando Pode cair a armação Da casa E aconteceu Uma tragédia Não é ser exagerado É a lógica Então Tomara que essas pessoas Entendam Que não é assim como Eles pensam Adolatria O mito Castigo Sim Deus permite Deus permitindo Não tem como dizer Que não é um aviso de Deus Mas Por outro lado Já é esperado Muitas coisas E as pessoas Que sofrem Com essas enchentes Muitas das vezes Elas sofrem Por conta de teimosia Porque se a defesa civil Diz assim Sai daí Sai daí Sai desse barranco aí Que vai desmoronar E a pessoa não sai Ela quer morrer Aí é culpa de Deus Não É culpa dela Porque tem alguém lá Para ajudar ela Ela não quis saber Do aviso Ó Onde que eu estou aqui Isso aqui já desbarrancou Mas não foi nem com chuva Dessa agora Dessa enchente Acho que foi com outra chuva Desbarrancou até Ali onde está aquela poça d'água Agora eles aterraram Fizeram isso aqui Um buracão danado E até um Cano de esgoto Que foi até do esgoto Alguma coisa assim Eu me lembro de um cano de esgoto Por debaixo Que a gente via Eu devo ter vindo Então essas coisas Podem ocorrer É Pode ter desbarrancou Inclusive né É conciliado ficar aqui pro próximo Depois de muita chuva Mas Estamos aqui Já estou saindo Então meus caros Para com essa loucura aí Ah É o Lula Ah É o Bolsonaro Ah É castigo É permissão de Deus Sim E outra Não vem com discursinho também De água Que Deus está acabando Não, não O mundo não vai acabar com água É que morra todo mundo de água Muitas pessoas morram com enchente Aquela enchente que deu Acabou o mundo De luz É nenhum vejo maior do que essa que está Ocorrendo por aí Tá bom? Se dá pra entender isso aí Ou não dá pra entender Outros já vão pro lado Tá vendo isso É castigo da Mãe Natureza É de Gaia Da Terra Também não Não A questão É o ser humano que não Às vezes não Cuida Com as questões climáticas E não observa O seu meio ambiente Não observa nada É até contra A Postura De cuidar do meio ambiente E no Brasil por exemplo Nós temos essa obrigação Tá na constituição De preservar o meio ambiente Para as próximas gerações A gente fica emitindo Esses gases poluentes Isso aí dá problema Com toda certeza A atmosfera No meio ambiente Na fauna Na flora Nos animais Nas florestas É óbvio Mas olha Pode se cuidar A beça Isso não quer dizer que não vai chover Pra você ter uma ideia A Bíblia fala Que nunca tinha chovido Na terra Quando deu o dilúvio Nunca tinha chovido E Deus permitiu por conta Do pecado do homem Pode ser permissão de Deus? Pode Mas atualmente É comprovado pela ciência Que a chuva acontece Normalmente Por conta do fenômeno climático Fenômeno por exemplo É o ninho e laninha Que mexe com As áreas Marítimas Oceânicas Do mar Enfim Eu não sei explicar Tentamente isso Mas é falado Então Você Estudando um pouquinho de ciência Você entende as coisas Com Uma certa Clareza Sem ficar aí Achando isso Ou achando aquilo E depois que Deus cometeu o dilúvio Obviamente Começou a chover na terra E a chuva É pra quê? Pra enrigar a plantação Pra enrigar As árvores Enfim É pro bem De nós 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 Vamos ao que